Portanto, aos 35 minutos, o Valdes Morre reduz na pontapé de uma grande penalidade, esta sim, bem assinalada, e o Arco não teve dúvida nenhuma, também se não assinalasse essa, assinalando duas mais duvidosas, se não assinalasse esta, também eram descaláveis. Pronto, a Venda Nova estava a encerrar este jogo por duas bolas a uma, digo que é um resultado exagerado, as equipes estão-se a bater bem, de igual para igual, nenhuma equipe está superior à outra, na minha maneira de ver, mas pronto, o jogo é assim, duas grandes penalidades para um lado, e uma grande penalidade para o outro, é o resultado desta primeira parte, até aos 35 minutos. A Venda Nova estava a ser a equipe de Valdes Morre, que é um princípio da Cego, guarda-reiros, e... A Venda Nova estava a ser a equipe de Valdes Morre, que é um princípio da Cego, guarda-reiros, de Valdes Morre, que é um princípio da Cego, guarda-reiros, que é um princípio da Cego, eu não vi nada, mas deu-me a sensação que era grande penalidade, deu-me a sensação. Deu-me a sensação que o guarda-reiros carrega o jogador da Valdes Morre, e se o Arco não vai marcar esta grande penalidade, fica uma grande penalidade por marcar. Estrícia e Patrícia, aqui já houve três penaltis, dois para o Valdes Morre, e um ao Valdes Morres. Aos 8 minutos, o primeiro penalti para a equipa do Valdes Morre, marcado por um jogador Eduardo Dias, que fez o primeiro gol da Valdes Morre. Ao segundo tempo, a primeira penalidade, uma ou uma jogada de contratação da equipa do Valdes Morre, onde o guarda-reiros defende uma bola, o Matins, não sei onde é que houve uma falta, acima de uma grande penalidade, estou a explicar na dúvida que houve uma falta. E agora, aos 35 minutos de jogo, o lançamento preparado pelo jogador do Valdes Morre, o Anderson Sousa, que o jogador do Vendanova, o Anderson Fernandes, deu com a mão para fora, o jogador do Valdes Morre, e o jogador do Valdes Morre, e o jogador do Valdes Morre, marcou o gol do Valdes Morre, e o que é o Valdes Morre? Aqui no Vendanova, no Sousa, Vendanova, 2, Valdes Morres, 1. Quando falta uma falta ali, a 2, 3 metros da grande área, o árbitro mostra um cartão amarelo ao jogador, a salvar o capitão da equipe de Valdes Morre. e é um livro já bastante perigoso, ali a 2, 3 metros, frontal à barriza, votos em perigo para a equipe de Valdes Morres. Onde era o Pai Lato? Também precisamos ser, mas o Artacino do Valdes Morre. Há uma carga, mas o Artacino do Valdes Morre. Para ir? Sim, o Artacino do Valdes Morre. Dei uma sensação que era, na verdade, bom. A bola bate na barra, e depois o guarda-redes vai a recuperar e agarra a bola. Isto aos 30, aos 40 minutos, quando o guarda-redes está lesionado. O guarda-redes, de pronto, depois de ter agarrado a bola, se lançou ao chão, dizendo que está lesionado o guarda-redes de Valdes Morres. 40 minutos de jogo. O jogo está parado para assistência ao guarda-redes de Valdes Morres.